E hoje eu vou mostrar pra vocês como enviar uma venda pela Shopee. Fique comigo até o final do vídeo. Estamos aqui na tela do computador, pessoal. E vocês vão abrir aqui o site shopee.com.br. Vocês vão clicar aqui nesse botão central do vendedor. Desculpa, pessoal. Eu não estou gravando na tela do computador porque meu notebook, infelizmente, não tem suporte pra gravação. Ele é muito antigo. Você clica aqui na central do vendedor, vai abrir a aba de vendedor. Deixa eu fechar essas abas aqui pra ele não travar. Apareceu aqui, ó. Logo em meus envios, que é essa opção. Você clica nela, vai aparecer direto essa janela aqui. Ou já costuma abrir essa janela direto. Eu já processei 12 envios. Aí apareceu uma nova venda aqui. Pra eu poder fazer. Você vai clicar em envios a processar. Beleza, nós temos aqui o produto que eu vou enviar. Você vai clicar aqui embaixo em organizar envio. Olha só. Organizar envio. Se você tem um pedido, você pode fazer diretamente aqui. Se você tem vários pedidos, você pode vir em envio em massa. Você vai clicar em organizar envio. Aí aparece aqui. Lista, postar na agência dos correios, etc. Clique em confirmar. Ele está gerando um código de rastreio. Ele está gerando um código de rastreio. Agora gerou aqui o código. Rola aqui pra baixo. Tem um macete aqui, ó. Você clica em imprimir etiqueta de envio. Você clicando, já aparece aqui. A barra com a etiqueta impressa, juntamente com a declaração de conteúdo. Lembrando, a qualquer momento, a Shopee poderá lhe pedir pra estar enviando notas fiscais, se você é pessoa jurídica. Na verdade, se você é pessoa jurídica, a Shopee já está pedindo notas fiscais. Se você é CPF, por enquanto, não está exigindo, mas pode ser que exija. Não sei se pode por lei. Aí aparece aqui a etiqueta, juntamente com a declaração de conteúdo. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em imprimir documento. Eu estou usando Mozilla Firefox, que é o navegador que eu uso. Você pode ou fazer o download da etiqueta pra PDF, ou imprimir o documento. Você clica aqui em imprimir documento. Aparece aqui a aba, a etiqueta, a página 1 e a declaração na página 2. Basta você clicar em imprimir nessa aba, que as duas folhas irão sair. Se você tem a impressora, você faz isso. Se você não tem, você baixa o arquivo nessa opção que eu falei pra vocês, e coloca no pendrive e leva pra papelaria. Ou manda por e-mail aí pra papelaria que você mais usa pra poder imprimir seus documentos. No caso aqui, eu vou ensinar pra vocês um macetezinho, que eu faço pra economizar folha e impressão automaticamente. Eu vou colocar aqui, ó, em páginas. Vou colocar aqui personalizado. Vou colocar somente a página 1. Eu vou imprimir a página 1. Vamos lá. Beleza. Imprimiu a página 1. Eu vou colocar a página, a folha de volta. O meio ambiente agradece. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em imprimir documento novamente. Vou clicar na opção páginas, personalizado. Vou colocar a página 2, que é a página da declaração de conteúdo. Vou clicar aqui, ó, página 2. Eu queria muito estar gravando a tela do computador, mas pena que ele não tá... Pena que ele é ruim. Dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor. Ó, página 2. Eu vou clicar aqui na opção páginas por folha. Seu computador pode ser um pouquinho diferente desse. Pode ser um pouco mais avançado. Ó, páginas por folha. Apareceu aqui. Vai imprimir a metade da folha. Eu vou clicar em imprimir e olha só a mágica. Imprimir. Prontinho, pessoal. A etiqueta juntamente com a declaração de conteúdo na mesma folha, tá? E lembrando, se você quiser que eu mostre imprimindo mais pedidos, 4, 5, 8 pedidos, 10 pedidos na mesma folha, Coloca aqui embaixo nos comentários, se você quiser que eu faça, que eu vou fazer. Ou se você quiser ver de alguma outra forma, quer que eu faça de algum outro jeito, eu vou fazer pra você. Agora eu vou embalar a etiqueta e vou mostrar pra vocês. Estou aqui com a etiqueta e a declaração de conteúdo em mãos. A primeira coisa que a gente vai fazer é recortar. Você pode estar utilizando aí uma tesoura ou uma régua pra estar cortando no tamanho necessário. Cortamos a etiqueta. Agora a gente vai pegar aqui o produto. Nesse caso aqui é um componente eletrônico. Vou estar mandando. Você pode estar colocando dentro de uma caixa. Ou você pode também fazer como eu faço aqui. No caso, da forma que eu faço, eu faço pra economizar nos custos. Já que são produtos não muito caros, produtos tecnicamente mais baratos. Não vou gastar 1 real ou 50 centavos em caixa. Eu vou colocar aqui esse produto aqui. Vou passar fita adesiva. Pronto. Vou embalar aqui muito bem. Pronto. Deixei bem embalado. Vou pegar aqui o saquinho que você acha também na Shopee. Pra estar comprando. Vou colocar aqui dentro. Isso aqui se chama... Se chama envelope de segurança. A gente vai remover aqui o adesivo azul. E vai selar o produto. Dessa forma que você não vai ter tanto custo pra estar enviando suas mercadorias. Se você vende mercadoria por 1 real, 2 reais, não compensa você gastar 50 centavos, 1 real comprando caixa. Pronto. Embalei aqui direitinho. Agora eu vou grudar a etiqueta. Vou estar usando a fita transparente. Vamos pegar lá. Vamos pegar cá. Tem gente que gosta de colocar a etiqueta em cima do código de barras. Mas tem alguns sites Que não recomendam você fazer isso. Pois pode dar erro de leitura. Então eu prefiro não colocar Coloco só nas bordas aqui Pra não correr nenhum risco. Se você optar por colocar, pode colocar. Declaração de conteúdo. A gente dobra aqui assim. Tampa os dados do cliente. Dobra bem bonitinho. E gruda aqui. Eu grudo com a fita transparente. Mas você pode estar comprando também O saquinho de segurança. O saquinho de notas fiscais. Pronto. Grudou aqui. Só vai aparecer o nome do cliente e o endereço. Da mesma forma que aparece na etiqueta. A partir daqui. Você já pode chamar os correios Pra poder vir buscar a sua mercadoria. Ou se você está começando. Você pode estar levando Em qualquer agência dos correios da sua cidade.